Se eu fosse presidente da República, extinguiria a FUNAI pela sua incompetência e pela sua improbidade. Até laudos antropológicos falsos, nós temos provas para acostar. Eu quero que me permitam mostrar, porque a imprensa tem feito uma ótica unilateral que me permitam mostrar dois minutos de um vídeo naquele telão e peço a todas as pessoas que estão aqui, principalmente a imprensa, que prestem atenção ao vídeo. Eu sou amigo de vocês, toda a vida. Quem é amigo? Claro que eu sou amigo. Solta aí, cara. Tá prendendo meu braço? Fala a boca, velho babão. Tá prendendo meu braço, filha. Tá dormindo aqui, ó. Pra você mexer bala e você não falou assim. Não, para com isso. Para com isso. Eu sou amigo de você, rapaz. Solta aí, companheiro. Vamos conversar. Solta aí. Tá prendendo o sangue, ó. O assassino tem que morrer pelo menos de mim. Eu recebi você como amigo. Pelo amor de Deus. Jamais eu vou escutar. Solta aqui. Tá prendendo meu braço, ó. Solta aqui, companheira. Os cortes de facão no couro cabeludo do proprietário de míseros 30 hectares, depois de uma vida inteira de policial aposentado. Pode parar. É suficiente para que nós impactemos. Três policiais meus, eu digo meus pelo sentimento possessivo. Foram chacinados pelos índios. Não há justiça para eles e há para os brasileiros brancos. Eu escutei do doutor Elito, que tem que ter brasileiros e não brasileiros índios e brasileiros brancos. Tem que ter brasileiros. Sabe como é que esse vídeo chegou à nossa mão? O índio que filmou foi vender o vídeo. Se isso não choca os senhores, a mim chocou. Mas não posso, como governador, coadunar-me com infringência da lei. Rasgaram um despacho do juiz federal de reintegração de posse. Dia 20 de 11, reintegração de posse não é feita. Então, não está sendo aplicada a lei. Lá no estado de Mato Grosso do Sul, quem trata dos indígenas é o governo do estado de Mato Grosso do Sul, que a funerária nacional dos índios até arroz e feijão carunchado deu. Somos nós, do governo do estado, que com recursos nossos pagamos 15 mil cestas indígenas a cada 45 dias. De 27 quilos eram 22 quilos no governo anterior. Do Vale Universidade Indígena, todos os que concluem o segundo ano, que queiram ser advogados, arquitetos, engenheiros, professores, agrimensores, tem por parte do governo do estado, com recursos seus, isso. Não podemos acertar ONGs, nem CIMI, incitando. Aqui não ouvi ninguém falar de CIMI. Eu sou católico. E a CIMI é um braço fascista da Igreja Católica, que incita lá no meu estado invasões. E temos 80. E mais, a FUNAI está reconhecendo índios do Paraguai, que andavam no chaco, como brasileiros, nas fronteiras do nosso estado. Lá nesta área, onde querem demarcar 39 novas aldeias, não se sabe onde quereriam demarcá-las, tem 8 mil agricultores familiares. Algumas dessas aldeias vão se localizar onde estão. Então, vão tirar o indígena para tirar o agricultor familiar, vão levar o agricultor familiar de 3, 4, 5, 7 hectares para onde? É burrice demais. Então, vamos nos unir, vamos nos desvestir de vaidades e vamos resolver o problema. Chega de invasão. Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas, como, provavelmente, os produtores rurais terão na defesa da sua propriedade rural, como diz a Constituição. Vai acontecer isto, ministros. Agradeço ao ministro, agradeço ao ministro, e vamos resolver hoje, ministro. Temos solução. É pôr grana, parar de invasão, e quando o índio não cumprir a lei, ele é brasileiro também. Quando o branco não cumprir a lei, ele é brasileiro também. E façamos com que a lei valha e que nós possamos dizer nós somos um país soberano. Não são geãs morôs da vida que vêm ditar regra no nosso país. Vamos ser brasileiros. Sejamos poloneses, alemães, italianos, todos. Aqui somos brasileiros. Vamos ditar as nossas regras. Vamos conduzir o nosso país e o nosso Estado. E lá no Estado de Mato Grosso do Sul, como dizem alguns, quando me veem exasperado, tem um governador que faz valer a lei. E vai, a partir de agora, fazer valer a dura lex, porque eu não vou ter mais nenhum policial meu chacinado, como foi. Inceram as palavras. Obrigada. 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 Obrigada.